Quando eles desceram do barco, Jesus diante de uma tão grande multidão, Jesus estava observando o comportamento dos pescadores. Mesmo diante da multidão, Jesus está te observando, mesmo diante da numerosa multidão que segue a Jesus, Ele está te observando, Ele está te vendo, porque o escritor de Hebreus no capítulo 4, versículo 13, Ele vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante daqueles com quem temos que tratar. Jesus, Ele sabe da sua situação, Jesus, Ele conhece a sua história, mas Ele te diz nesta noite, Ele também conhece o teu problema, e só Ele tem a solução. Ele tem a solução.